Toda janela Abre a janela, encara o teu querer Nascer mulher É já saber por si só iluminar Olha mulher Janela é você Toda janela convida pra viver A cor tão bela inunda todo o ser O poder é dela, o sol já vem dizer Abre a janela, encara o teu querer Nascer mulher É já saber por si só iluminar Olha mulher Janela é você Nascer mulher É já saber por si só iluminar Olha mulher Janela é você Nascer mulher É já saber por si só iluminar Olha mulher Janela é você É já saber por si só iluminar É já saber por si só iluminar É já saber por si só iluminar